Voltei pra rever a terra Também chorei magoado vendo a casinha singela Nem meus pais nem meus irmãos moravam mais dentro dela É triste entrar numa casa sem ninguém morando nela Senti o cheiro de vela quando o cruzeiro batente Um orador e os seis santos as flores puxem na frente Talvez querendo dizer que não mora mais gente Achei um taco do pente que mamãe se penteava Vi o rosário e a santa no altar que mãe rezava Chorei perguntando a santa se mamãe dava mal Na parede ainda estavam marcas do paiol de milho O lugar do pote velho e o forno de açar sequinho E o padeiro que a mãe fazia é o migal do filho Vi um espelho sem brilho, uns panos velhos na mala Um retrato desbotado, fui falar, prendi a fala Gritei, ninguém respondeu, voltei chorando pra sala Ainda vi a bengala, os cadastros do sapato Os cupins rumendo o resto da mordura de um retrato Parei pra dizer comigo o quarto tempo é ingrato Vi copo, panela e prato abandonados também Achei a panela velha que cozinhava o xerém Depois que mamãe morreu não ferveu mais pra ninguém Vi desprezados também e o cepo a mão de pilão O espelho dessa carne e as panelas no fogão Queimei as últimas lembranças na dor da recordação Uma cama sem colchão no recanto abandonada Os taburetes de couro, a mesa velha quebrada Que o tempo acabou com tudo e não prestou conta de nada Cheiro de vela queimada e navena de festejo Capo de torra, café, um chincho de fazer queijo São as coisas que não faltam no casar, é um sertanejo Aproveitando o ensejo, roguei adeus por meus pais Olhei as paredes sujas, os moncegos nos frechais Dei um adeus como ouvido e não volto ali nunca mais Aproveitando o ensejo, roguei adeus por meus pais Aquele casebre antigo, feito de barro e madeira Foi a morada primeira que me serviu de abrir Papai, o meu velho amigo, mamãe, meu anjo adorado Ah, se voltasse o passado, nem que fugisse o presente O galo acordava a gente pra trabalhar no rosado No final da madrugada, os patros faziam farra O sol brilhava na barra de uma nuvem avermelhada A música na passarada era um poema sagrado Um raio bicho adorado queimava o véu do nascente E o galo acordava a gente pra trabalhar no rosado Um boi manso descansava na sombra de um juazeiro Na espuma de um barreiro um sapo leve cantava Um cavalo relixava sentindo o cheiro do gado E um cão de caça enfadado vigiava o ambiente O galo acordava a gente pra trabalhar no rosado Mãe chamava pra jantar, já deixava a rede armada Que tinha hora marcada pra dormir e acordar Nem precisava deixar despertador e do lado Que o puleiro era encostado na janela do nascente E o galo acordava a gente pra trabalhar no rosado No tempo queiro sertão era o dono da fartura Exportava rapadura, milho, farinha e feijão A orquestra do trupão estremecia o telhado Tinha gírio com vingado até no palco batente E o galo acordava a gente pra trabalhar no rosado Aquela velha morada que pai criou a família Só tinha como bombilha a cela capa quadrada Uma foice e uma enxada, o pilão e o baixado Atrás do curral do gado e um juazeiro na frente E o galo acordava a gente pra trabalhar no rosado Quando o raio acendia a barra do torreão Deus transformava o sertão e em pouco tempo chovia Em todo canto se ouvia sapo cantando animado Acompanhando dobrado no som da voz da enchente O galo acordava a gente pra trabalhar no rosado No início de janeiro quando o inverno pegava O trupão acelerava a barra do nevoeiro O vento trazia o cheiro da capa do chão molhado E Deus enfeitava o prado com rama, flor e semente O galo acordava a gente pra trabalhar no rosado Aleluia 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 Redigir um programa só de paz Que o reino dos nossos vegetais Tá perdendo da vida a resistência O progresso evolui com a ciência E a camada de ozônio fica ausente Envolvida no lixo poluente Extraído das químicas da empresa Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente Se o homem pensar chegou a hora De prestar um socorro pra floresta Preservando um pouco o fim da resta Da beleza do rio, fauna e flora Se o resto do verde for embora Se transforma este mundo de repente Cria chagas na terra, morre gente Sem ninguém ter recurso pra defesa Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente Precisamos dizer pro garimpeiro Que o ouro, a metis, topala e prata Nada vale pra um mundo igual a mata Onde o pássaro de Deus é seresteiro Fiquecer de ganância por dinheiro Para o homem tornar-se independente Se na hora da morte a gente sente Que o reinado de Deus não quer riqueza Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente Ninguém pensa em enganar que Deus está vendo Suas obras na terra se acabando Toda vez que uma árvore vai tombando Um pedaço do mundo vai morrendo A fogueira do mal está se acendendo Já tem chama por todo o continente Mas se o homem é tão louco que não sente Que a fogueira do mal já está acesa Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente Se as aves ficarem devastadas Se os rios ficarem poluídos E os pantanais pelo homem destruídos E as aves antigas derrubadas E o avanço maldito das queimadas Transformando a floresta em solo ardente Se ninguém socorrer daqui pra frente Vai haver escassez em nossa mesa Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente O petróleo nos rios derramado Nosso céu poluído em toda praça O espaço coberto de fumaça O esgoto nos rios derramado E o oxigênio envenenado Nossa vida ficando decadente Quem destrói continua indiferente Isto é agressão e malvadeza Vamos juntos salvar a natureza O pulmão do planeta está doente Faço junta de tampão Comando e cabo de vela Morro o casquilho em biela Sei a linha, a direção Consertar a suspensão Fazer relebra a buzina Fabrico válvula e bronzina Disco, cola e platô Em matéria de motor Tudo eu sei, ninguém me ensina Eu sei tocar bandolim Banjo, violão, viola Trombone, sax, manola Cavaquinho e tamborim Bombo, corneta e clarim Caida, rap e conservina E a lei de sarapina Sanfona, baixo e tambor Tocando seja o que for Tudo eu sei, ninguém me ensina Pepucana, tamaru Sapo, para, jaguarão Ipioca, camarão Velho, barreiro e pitú Caranguejo, comaru Serra, grande e tangerina Tomo, piga, nordestina Mança, corno e coroa Falando e cachaça boa Tudo eu sei, ninguém me ensina Descobri, cris, operilo Obala, quarço, gelita Xisto, cristal, tantalita Urânio, ouro e perilo Mica, esmeralda e rutilo Diamante, aventurina Rupi, jaspe, turmalina Paulinho, enxofiametista Os minérios, sou artista Tudo eu sei, ninguém me ensina Eu sei fazer, melhorar O cibaleniano, anador É moseque, alidor Profenil e sonrisal Trinorito e cardenal Buscopan e nova algina Cibas, ó penicilina Que servem pra ferimento Falando em medicamento Tudo eu sei, ninguém me ensina Já visitei o Japão França, Suíça, Alemanha Portugal, Holanda, Espanha Peru, Índia e Paquistão Suécia, China e Sudão Paulilha, Chave, China Polônia, Russa, Argentina Cuba, Rogélia e Camarões Falando em todas as nações Tudo eu sei, ninguém me ensina Faço disco pra trator Fabrico, foice e machado Sei fazer lana de arado E roda pra cultivador Forrageira pra motor Coronha pra lazarina Cerca de escora e faxina Carro de boi e carroça Somos trabalhos da roça Tudo eu sei, ninguém me ensina Eu já peguei a área Com motivo abagrado Baca e albaco Dourado, Siobacaro, Pari Voador, baga, carigalo Cangulo e curvina Agulha da ponta fina Sardinha, bota e albacora Dos peixes até agora Tudo eu sei, ninguém me ensina Sardinha, bota e albaca In... Na, 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 na. Sardinha, bota e albaca Inva... ... Inva Existem pobres e ricos em nossa sociedade Há ricos cheios de ouro e pobres de boa vontade Outros pobres de dinheiro e ricos de felicidade Ser rico é ter liberdade, amor, paz e união Ser humilde é ajudar a quem tiver precisão Ter consciência tranquila e pureza no coração Se forber fazer traição ou odiar gerar ganância Maldade, orgulho, egoísmo, incensa até espetulância Nadar no mar de fortuna e morrer na ignorância Ser rico é dar importância aos outros, seja quem for Ser honesto, ser amável, sincero e respeitador Não ser orgulhado que tem e viver semeando amor Ser pobre é ser detentor do desgaste horrendo e frio Ser um vilão das tragédias, ferindo a honra e o brilho Encher os cofres de ouro e ficar de mundo vazio Ser rico é nascer com brilho, praticar boa atitude Respeitar Deus, ter amigos, ser feliz, gozar saúde Fugir do mundo do mal e entrar no céu da virtude Ser pobre é tornar-se rude, grotesque e ignorante Querer subornar as leis, um ato repudinante Ganhar desonestamente destruindo o semelhante Para ser rico é bastante, guarda Deus na consciência Não ser escravo do luxo, não fere a inocência Ser aliado da paz e não adota a violência Luxo, orgulho e opulência fazem rei cair do trono Rico perder o que tem e cair na lei do abandono A riqueza vira mustro e finda engolindo o dono Ser rico é viver no trono da paz e da humildade Saber que os seres da vida falham com facilidade Compram poder e destaque menos a felicidade Saúde, tranquilidade, família honesta e bonita Respeitar, ser respeitado, ter sossego aonde habita São as maiores riquezas que o bom cristão necessita Rico é quem se felicita com os dois que a vida tem A vida maior riqueza de outras riquezas além Riqueza só vale a pena se for usada pra o bem Riqueza só vale a pena se for usada a violência O meu renome foi feito cantando de improviso Ao tempo firme e preciso nas visões de um dom perfeito Fui conquistando o respeito de poeta independente Abrindo os canais da mente e buscando a luz da visão Eu sou a revolução da história do repete Desde quando comecei, alcancei autoridade, firmeza e integridade Aonde por quem cantei, improviso é minha lei, a oração, a semente O verso é uma vertente onde bebo inspiração Eu sou a revolução da história do repete Quero improviso bonito, balaieiro não aceito Decoreba não respeito, repetição não permito Detesto quem canta escrito, quero improviso somente Não engano o ambiente nem deturpo a profissão Eu sou a revolução da história do repete Você que escreve e decora, só canta após o ensaio Renuncie o seu balaio, se esforce faça na hora Saco da caneta fora, tire o caderno da frente Desvisse a sua mente e aceite essa sugestão Eu sou a revolução da história do repete Em todas competições, congressos e festivais Nas maiores capitais, entre grandes medalhões Fui sempre um dos campeões, guerreiro audaz e valente Já fiz tremer muita gente no calor da decisão Eu sou a revolução da história do repete Já recebi elogio pelo dom de repetista Mas cantador cordelista não apoio e nem confio Sempre ganho desafio aonde sou concorrente Minha plateia não sente raiva nem decepção Eu sou a revolução da história do repete Nos papos e cantorias, só cantando improvisado Eu já tenho derrubado as maiores dinastias Vou desfazendo heresias de quem não é competente Boto a verdade na frente, sepulto a capiação Eu sou a revolução da história do repete Só penetra em meu terreno Quem subiu improvisando Mas quem cresceu decorando Vai morrer sendo pequeno Todo bala eu condeno Quem faz é incompetente Quer passar por inocente Pra subir sem condição Eu sou a revolução da história do repete Quem já teve um amor antigamente com ele Fez muitas brincadeiras Casamento francês pelas fogueiras Brincadeira de anel sobre o batente Hoje em dia de tudo estando ausente Pra sentir a maior recordação Basta ver numa noite de São João Brincadeiras da mesma qualidade Quando a gente magoa Quando a gente magoa uma saudade Comoda demais o coração Fiquei velho de tanto me lembrar Fiquei velho de tanto me lembrar Uma saudade De amigos ainda tem um menino De amigos ainda tem um menino empurrão Mas depois chorei muito de emoção Destruindo o furor da crueldade Quando a gente magoa uma saudade Que incomoda demais o coração Minha infância inocente, alegre e pura Pés descalços, cabelo arrepiado E fretando os trabalhos do roçado Com um pedaço de corda na cintura Mãe ganhou uma máquina de costura Com o veio empurrado com a mão Demorava dois dias no calção Mas pra nós ainda era novidade Quando a gente magoa uma saudade Incomoda demais o coração Sinto falta do meu amor primeiro Numa casa de taipa fumaçada Eu olhava pra sua mão de fada Derrubando o carvão de um candeeiro O seu corpo exalava o mesmo cheiro De uma rosa que o vento leva ao chão Seu suspiro privado de emoção Revelava os sinais de castidade Quando a gente magoa uma saudade Incomoda demais o coração Ainda lembro da roça do vizinho Onde a tarde cantava siriema E um defeito num galho de jurema Que um casal de rolinha fez um ninho Por ser muito na beira do caminho Um filhote assustou-se e foi ao chão Quando eu quis colocá-lo na prisão O pai mandou devolvê-lo a liberdade Quando a gente magoa uma saudade Incomoda demais o coração O pai mandou-se e foi ao chão Música Cheirei-me através dos tempos por um ser desconhecido Eu vi quando o universo foi por Deus Pai construído Quando Adão conheceu Eva eu já havia nascido Fica aí, furicido, mata seu irmão Abel Mostrei a todos hebreus a terra de leite e mel Depois confundi as línguas na construção de Babel Eu vi o povo infiel contra o Pai Celestial Aí juntei-me a Noé com todo o seu pessoal Fiz a arca e me salvei do dilúvio universal Eu vi transformado em sal E passei junto a Moisés nas águas do Mar Vermelho Ao chão curvei o joelho e tive o maná como pão Arrepentei em pedaços o piseiro de Arão Até que levei meu povo à terra da promissão Eu inspirei Salomão E na cidade de Nino e vi quando a mar estava cheia Mandei que a baleia fosse me despejar na areia Viajei de alma cheia até Belém de Judá Assisti o nascimento do filho de Jeová Quando os pastores chegaram a tempo eu estava lá Com Cristo de lá pra cá andei em toda a Judéia Ouvi sermões, vi milagres, exemplos da sua ideia E chorei assistindo a morte do Rabir da Galiléia Mas eu guardei sua ideia, seus conselhos e seus planos Envolto no véu dos tempos e falhas, erros e danos Observando o trajeto de todos os seres humanos Após quase dois mil anos apareci novamente Em outra parte do globo com uma missão diferente Não voltei como profeta, voltei cantando arrepente Em outra parte do globo com uma missão diferente Talvez ouvisse e invertesse a moeda Em vez do choque da queda o trabalhador subisse Talvez o forte sentisse que os fracos são sofredores Sentindo na pele as dores dos mesmos corpos suados Os suodos explorados e sustentos exploradores Trabalhar fora de horário Trabalhar fora de horário, acho uma exploração Sem ter remuneração nem aumento de salário Dando lucro a empresário contra nós trabalhadores Aonde os nossos valores jamais foram respeitados O suodos explorados e sustentos exploradores Exploração desumana acontece todo dia Massacrando boia fria que vive cortando cana Sem ter remuneração nem aumento de salário contra as dores dos mesmos corpos suados Sem ter nenhuma chupana moram todos a favores Mandados pelos senhores que nunca foram mandados Os suodos explorados e sustentos exploradores O trabalhador rural é quem mais tem padecido Massacrado e oprimido por quem possui capital Passa fome e dorme mal Araterra sem tratores Puxando cultivadores como burros alugados Os suodos explorados e sustentos exploradores Já tenho visto o padeiro vendo o pão morrer de fome Produz o pão mas não come porque lhe falta dinheiro Eu também já vi pedreiro que faz maçã pra doutores E os filhos são moradores no meio dos favelados Os suodos explorados e sustentos exploradores Na empresa do burguês tem senhores e senhoras Trabalhando doze horas por um salário de seis Quando chega o fim do mês pra pagar fornecedores Não dá ficam devedores Novos juros são cobrados Os suodos explorados e sustentos exploradores Este suor denuncia aos patrões mercenários Que humilham os operários que promovem tirania Vampiros da corradia, cruéis e perseguidores Verdadeiros mercenários de corpos negociados O suodos explorados e sustentos exploradores Só há uma solução pra resolver esse impasse Só há uma solução pra resolver esse impasse A consciência de classe contra toda exploração Dividir com o patrão os lucros e dissabores Colocando empregadores no lugar dos empregados O suodos explorados e sustentos exploradores batores Amor Jesus Cristo em Belém quando nasceu Os reis magos vieram do oriente Adorar a Jesus trazer presente Rei Herodes primeiro os recebeu Perguntou onde estava o galileu E obteve a resposta que queria Mas no íntimo Herodes pretendia Matar Cristo divino personagem O jumento se virou de carruagem Para o rei pequenino que fugia Pelos magos Herodes enganado Se encheu de desejo de vingança Mandou logo matar toda criança Que tivesse nascido em seu reinado Viu-se sangue inocente derramado Porque cinco matava e destruía Muito aflita Maria se sentia Vendo a morte do filho por miragem Um jumento se viu de carruagem Para um rei pequenino que fugia Nisto um anjo desceu do infinito Numa pura visão de vida e fé Claramente falou para José Que levasse Jesus para o Egito Quem Herodes se viu de carruagem Quem Herodes se viu de carruagem Enfrentando os martírios da jornada Defendendo Jesus da dor da morte Por não ter outro meio de transporte Um jumento se viu de montaria E apesar do perigo que havia Não faltou para os três fé e coragem Um jumento se viu de carruagem Para um rei pequenino que fugia Os soldados por toda a região Procuravam Jesus para matar E noite adentro a trindade a viajar E encontrou-se com Dimas, com ladrão Com criança, mulher e ancião Esse grupo assaltante não bulia O bondoso ladrão da Samaria Ao invés de ofender de hospedagem O jumento se viu de carruagem Para o rei pequenino que fugia O castelo do Epau serviu de abrigo Quando Cristo pra Dimas fez um riso Prometendo um lugar no paraíso Compensando os favores do amigo E ao ver que não tinha mais perigo Pra Jesus, pra José, nem pra Maria Dimas foi ensinar no outro dia O roteiro do resto da viagem Um jumento se viu de carruagem Para um rei pequenino que fugia Eu queria encontrar nas avenidas Nas cidades e grandes capitais O respeito que encontro pela selva E as cenas que vejo nos currais Onde o sexo é livre e não se vende Onde o preto ou o branco se entende E pequenos e grandes são iguais O leão é bravinho e vaidoso Mas não usa da força e do poder Quando não é aceito pela fêmea Não procura atacar nem ofender Só se ama no cio quando ela aceita E quando nasce o filhote não rejeita E assim todos os pais deviam ser Quero que o meu filho nasça e cresça Como outro animal civilizado Sem usar capacete na cabeça Sem conhecer nem cadeia nem saudade Tendo a compreensão como remédio Pra que não nasça e cresça E cresça tanto térmico No lugar que o amor pois é bocado Eu queria morar no universo Onde a fé existisse permanente Onde a paz e o amor fosse calmante Onde o nome de Deus fosse apotente Onde o erro do homem fosse ódio E onde não existisse antibiótico Pra curá-lo ou matá-lo e no céu Quero que a criança no futuro Tenha ao menos remédio, leite e pão Pra poder pelo menos gritar alto Pra chegar aos ouvidos do barão Receber alguns sims como respostas Que até hoje são vistas pelas costas Quando muitos respondem dizem não Descobri que por falta de justiça Os covardes e rebeldes são heróis Sufocados no medo e desespero O correto oculta sua voz O que não acontece com os chacais Eles se são bem mais racionais E animais verdadeiros somos nós Eles sim são bem mais racionais E animais verdadeiros somos nós Eles sim são bem mais racionais E animais verdadeiros somos nós Eles sim são bem mais racionais E animais verdadeiros somos nós Eles sim são bem mais racionais Lembro minha terra, minha mulcidade, na primeira idade eu nada usei A minha existência foi sempre oprimida, se apresenta a vida eu invasão sei Dos meus quinze anos para os dezesseis, a primeira vez na vida eu amei Desta amizade surgiu meu tormento, deste sofrimento sei que voei Cosusa meu mano, fui uma da vez, ela uma pequena me apaixonou No cantinho a visto morena tão bela, o retrato dela comigo ficou Dorinha era o nome da minha querida, um alma fingido em um mau coração Até nessa idade eu não conhecia, se nunca havia tanta ingratidão Cosusa meu mano, mais velho que eu, e o que se deu comigo e com ela Não me disse nada, traiçoeiramente, maciocultamente, já gostava dela E tudo inocente, pra casa voltei, a noite passei sem poder dormir Faltava meu pulso, sonhando, acordado, vendo ela ao meu lado, alega, sorri Fui no outro dia, ver se a encontrava na igreja e não estava, fiquei a pensar Andei pela rua, fui a casa dela, no pé da janela, me pus a chorar Logo após o pulso da porna, saia, sentia alegria no meu coração Mas logo a tristeza, pra o canto, voltava, dorinha, passava sem dar minha atenção A noite era escura, a ela eu seguia, sentindo a agonia, fui acompanhando Por trás das palmeiras, fiquei meio a fundo, porque vi um pulo por ela esperando Ninguém considera a dor que senti, quando o mundo eu vi lhe pega na mão E beijai a face do apaixonado, senti transpassado o meu coração Puxei minha arma no pulo de gato, fui gritando, eu mato, dorinha, correu Entramos em luta, o cabra era forte, mas não teve sorte, na luta morreu Logo após chegava, uma vela acesa, a minha tristeza, ninguém a valia Choro toda vida, o meu triste engano, pois usa o meu mano, que bordo já via Choro todo dia, o meu triste engano, pois usa o meu mano, que bordo já via